Aí entrei nas novelas, na Rádio São Paulo, aí fui para Record, para Bandeirantes, Pan-Americana, Rádio Cultura, Rádio Cultura. Quando o Jota Silvestre foi diretor, a Lolita Rios, e começaram com o Rádio Teatro, na Rádio Cultura. E da Rádio Cultura, eu fui para a Rádio Bandeirantes, aí naquela época era emissoras unidas, Record, São Paulo, Bandeirantes, Pan-Americana. Na Pan-Americana, quando o Duvaldo Viana veio para São Paulo, começaram as novelas com o Duvaldo Viana. Aí comecei a trabalhar, aí comecei a fazer rádio mesmo com o Duvaldo Viana.